Fala galera! Beleza? Se não me visam o canal da Gaiola Rapuza Já se inscreve aqui para não perder as próximas surpresas E vem com mais! Fala galera! Vai subindo, tá parando, porco boy! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Tchau. Que escapamento que vai aguentar, rapaz, tanto o Lu tá pegando embaixo Rapaz, deu uma enrola Mas essa pedra aqui tá difícil de servir Agora não deixa eu cortar mais não Não, eu vou cortar mais não Ah, esse lugar você não embalar, você não sobe não Você não der um embalinho pra lá Matina, bichinho Ah, dá medo, meu Não, mas vai mais embalar o caralho Vai pra trás, vai pra trás Ah, dá pra trás Ah, dá pra trás Ah, dá pra trás Caralho, porrado Agora só Ah, dá pra trás Ah, dá pra trás Ah, dá pra trás Tá molhado, né? Ah, dá pra trás 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 É, ela tá desbloqueando muito Cargateiro, dá aula pra gulosa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL